Dando continuidade, entraremos agora no painel número 5, que aborda o tema Projetos de Lei sobre Arbitragem. Para compor o painel, eu tenho a honra de convidar o doutor Alexis Fontaine, o doutor José Marcelo Proença e o doutor Murilo de Aragão. Bom, meu papel aqui vai ser basicamente de moderar o debate, mas eu vou abrir fazendo alguma pequena observação. O Congresso Nacional, e isso motivou o Instituto Brasileiro de Direito Legislativo, que tratava o tema da arbitragem, tem hoje 18 projetos de lei específicos sobre arbitragem, 13 na Câmara dos Deputados e 5 no Senado Federal. Nós temos aqui o privilégio de ter o ex-deputado Alexis Fontaine, que é autor de um dos projetos de lei que está tramitando agora no Congresso, e o doutor Marcelo Proença, que vai comentar não apenas esse aspecto, mas também aspectos que estão em discussão na lei das SA e que afetam também a questão da arbitragem. Então, qual dos dois quer inaugurar aqui o debate? Deputado, por favor. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos que estão aqui ouvindo nós, aqui nessa apresentação, também o Zé Proença. Murilo, essa manhã e agora a tarde, eu acho que tem sido tão rico nos debates, que eu parabenizo pela essa iniciativa de fazer esse evento, porque eu entendo que ele é realmente fundamental para a gente aprimorar esses institutos aqui no Brasil, para arbitragem no caso. Eu vou ter uma visão um pouco de empresário, um pouco não, totalmente de empresário, que passou por um período como deputado federal, porque toda vez que a gente está falando aqui de litígios, e nós estamos falando de todas essas questões que tiveram aqui hoje de manhã, tanto o judiciário quanto da academia, eu falo que o litígio não é do interesse de absolutamente ninguém, nem do executivo e muito menos do empresário. Tudo que a gente não quer é litígio. Mas, infelizmente, quando a gente fala de tributário, nós temos um dos piores sistemas tributários do mundo. E quem diz isso não sou eu, é o Banco Mundial, naquele ranking que agora está descontinuado, mas que mostrava que o Brasil estava na posição de 184 de 190 países. E o que a gente pôde observar, inclusive, agora no painel anterior, a própria desembargadora falou que ela sozinha tem 4 mil processos, que é o que Portugal tem resolvido nos últimos anos. Quer dizer, como é que a gente pode ter 4 mil processos? E não são 4 mil processos, são muito mais, porque nós estamos falando de muito mais gente aqui. A pergunta que eu falo, o empresário brasileiro é tão ruim assim que toda hora fica criando litígio? Toda hora nós estamos com esse ambiente pantanoso, esse ambiente difícil de poder empreender? Então, primeira coisa, está vindo uma belíssima reforma tributária, eu espero que ela passe com menos exceções, que seja limpa para jogar esse sistema tributário que nós temos hoje, que é um verdadeiro tributário, um sistema de insegurança jurídica para quem opera, para quem quer ser um bom empresário e fazer. E eu sou testemunha disso, na minha empresa sempre quis ser perfeito e não conseguia. Sempre tinha um porém, alguma coisa que eu achei que podia tomar crédito, não podia, alguma coisa que o governo achava que não era essencial e relevante, mas eu considerava esse ambiente terrível. Então, nós temos que jogar isso fora, porque o que provoca litígios, querendo ou não, é justamente um desenho mal feito no caso do nosso sistema tributário brasileiro. Somando a isso, nós temos o Código Tributário Nacional, de 1966, e que eu fico muito feliz com o que foi feito esse trabalho dessa comissão de juristas, que sentam, então, para poder melhorar esse código e para fazer as propostas que foram apresentadas, tanto no Senado quanto na Câmara. E tem uma de arbitragem, mas tem uma também de, chama de, não é consenso, agora voltou a palavra aqui, mediação, mediação, muito obrigado, mediação, e um terceiro para poder aprimorar todo esse Código Tributário Nacional, de modo que a gente possa ter um código que procura não litigar, quer dizer, que procura resolver. Dentro da arbitragem, obviamente, eu acho que ela é extremamente importante para o nosso ambiente, mas digo que, aliás, tivemos hoje o Alexandre falando da Vale de manhã. Por que a PGFN acha que o que tudo aqui é devido, é devido de fato? Não é? Quer dizer, nós não conseguimos arrecadar tudo isso. Nós queremos, sabe, entrar com mais alto de infração e tudo mais, nós queremos, eu entendo isso, mas entendo o outro lado também, que vai receber no alto de infração de forma contínua, isso vai tirando a competitividade das nossas empresas, isso não vai parar no preço do produto ou do serviço, porque aquilo já foi vendido, isso mina o resultado das empresas brasileiras. E aí nós precisamos ter um ambiente anti-empreendedorismo, parece que o estado de uma sanha de arrecadação, ele ultrapassa o bom senso. Então, tudo que o empresário quer é ter regras claras, é não ter pegadinhas, é poder fazer as coisas corretamente, focar no seu negócio. A arbitragem vem para poder dar mais uma forma de negociação. como foi muito bem dito aqui pelo Manoel, Manoel Tavares, o empresário antes não tinha opções. Ou vai para uma parte administrativa, cá, depois não concordou, vai para a judicialização. Penoso isso. Além de ser penoso, foi acumulando, foi apresentado aqui uma parte, o Bichara falou uma parte do contencioso, que é talvez já judicializado, mas então muito o administrativo. Segundo o INSPER, tem uns 5,4 trilhões de reais. 73% de um PIB que não circula, é capital que não gira. Na empresa a gente fala capital de giro. Não, é capital que não gira, porque a empresa tem que botar como provisão o seu balanço e o tesouro também não arrecada. E de quem que é esse dinheiro? Esse dinheiro está no limbo, esse dinheiro está numa discussão interminável. É uma riqueza que o Brasil gerou e que não está servindo para a sociedade. Então, entendo que esses mecanismos de habitagem, mediação e fazer toda a revisão do CTN, ele é fundamental para a gente melhorar esse ambiente. Toda a sociedade sai ganhando, o governo sai ganhando, porque também não fica nos arrastos, tem o custo de execução e tudo mais. importantíssimo para a gente poder ter esse ambiente. Então, apresentaram esse projeto por alguns juristas. Eu fiquei muito feliz. Apresentei esses três projetos, mas eu sei que no Senado também estão vindo em paralelo. Precisa ver a urgência dessas matérias no Brasil aqui, para a gente poder institucionalizar essas possibilidades e dar mais facilidade, mais diálogo entre o empresário e o executivo. E a própria PGFN, hoje, foi aprovada na analisatura passada, possibilidades de negociação de dívidas. E aí abre-se mais diálogo. E tem que ter diálogo. E tem que ter compreensão. Não quero ser repetitivo aqui, mas com um ambiente pantanoso como esse, com uma legislação pantanosa como essa, não é possível que a gente simplesmente saia querendo executar de qualquer forma, porque a gente está matando a galinha dos ovos de ouro. E a gente sabe muito bem que para o Estado, ou seja, a União, os Estados, o município, poderem investir, precisa arrecadar antes. E para arrecadar antes, precisa ter ambiente de negócio para você poder gerar riqueza. Porque se você fica só nesse estrangulamento, nessa perseguição, esse ambiente, daqui a pouco não tem mais quem produza ou queira tomar risco nesse Brasil aqui. Então, eu vou até economizar meu tempo, porque eu acho que a gente pode bater um pingue-pongue mais perguntas aí. Mas, de qualquer forma, Murilo, parabéns por essa iniciativa. Obrigado por ter me convidado por esse painel. e eu percebo que essas discussões aqui estão sendo muito, muito ricas. Eu tive uma manhã hoje aqui, agora essa par da tarde, eu saio aqui de Brasília com muito mais conhecimento do que cheguei hoje de manhã às cinco da manhã. Muito bem. Boa tarde para todas, boa tarde para todos. Primeiramente, quero agradecer o IVDDL, na pessoa do doutor Murilo, pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer imenso vim discutir a arbitragem, mesmo não sendo arbitralista, de natureza. E daí eu vou justificar a minha fala. Toda a minha formação, minha especialidade, minhas linhas de pesquisa são em direito comercial, especificamente em direito societário e mercado de capitais. E tenho a impressão que o convite de um comercialista de societário e mercado de capitais para participar dessa mesa é justamente para discutir o projeto de lei que nós temos para alteração da lei das S.A. e da lei de mercado de capitais no aspecto de arbitragem. Então, está justificada a minha presença junto a todos vocês, arbitralistas. Nós temos agora o projeto de lei 2925, de 2023, que muito recentemente foi encaminhado ao presidente da República e está em discussão, inclusive até duas ou três semanas atrás, com urgência de análise e aprovação. O regime de urgência foi retirado porque alguma discussão mais profunda precisa ser feita com esse projeto. O que eu queria destacar, e aqui peço licença para fazer uma brevíssima leitura da exposição na apresentação desse projeto ao presidente da República. Foi dito o seguinte, o projeto contribui para elevar os padrões de governança corporativa do mercado de capitais brasileiro por meio de alterações legislativas na 6385, lei de mercado de capitais, e na lei 6404, lei das S.A. visando, grifo, expandir o sistema de tutela coletiva de direito societário, ampliar a publicidade em processos arbitrais, reequilibrar incentivos econômicos e risco para as partes em processos judiciais ou arbitrais e limitar a exoneração de responsabilidade de administradores e fiscais na aprovação de contas. O primeiro aspecto a ser considerado na proposta é a ampliação dos mecanismos destinados a reparar os danos sofridos por investidores em decorrência de infrações à legislação ou regulamentação do mercado de capitais, causados por abuso de controladores, de administradores e de intermediários em ofertas de títulos e valores mobiliários. Para tanto, isso interessa e muito para todos nós, foram incorporados os acionistas e investidores como legitimados, a proporção civil coletiva de responsabilidade, medida que guarda semelhança com a lógica já consagrada pelo microsistema do Código de Defesa do Consumidor para a tutela coletiva. Mais três justificativas. O projeto prevê também a publicidade em processos arbitrais. para que haja transparência nos casos que tratem de direito societário. Tal medida justifica-se, pois os conflitos societários entre acionistas minoritários e administradores ou acionistas controladores envolvem uma dimensão flagrantemente coletiva, sobretudo quanto aos direitos individuais homogêneos da comunidade de acionistas e companhia, mas que, em sentido mais amplo, pode afetar os interesses de todos os participantes do mercado de valores mobiliários. Muito bem. Vejam que há um projeto de lei para alterar a EI 6.404 e a lei de mercado de capitais, tratando por diversos momentos, e eu vou destacar esses momentos com muita tranquilidade nesses 11 minutos que me restam relacionados à arbitragem. O que eu queria destacar é, com essa justificativa, e o que nós vamos verificar no nosso projeto de lei é, em primeiro lugar, é muito importante termos um aprimoramento normativo para maior segurança dentro do mercado de capitais no nosso país. Mercado de capitais, acho que ninguém contesta, é um dos instrumentos de altíssima relevância para alcançarmos o nosso tão sonhado desenvolvimento econômico e social. Nenhum país sem um mercado de capitais bem desenvolvido consegue índices elevados de desenvolvimento econômico e social. Então, se considerarmos e crermos que mercado de capitais é relevante, precisamos de algo a mais para trazer maior segurança, maior previsibilidade para investidores desse mercado. Em segundo lugar, além de um direito material, que é muito importante, precisamos de um direito procedimental ou processual, que traga um bom enforcing desse direito material. Aqui, arbitragem, não obstante todas as críticas e todos os problemas atuais da arbitragem no nosso país. E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Muito bem, além do mais, dentro do projeto de lei, tem-se uma regulamentação da, aspas, class actions ou ações coletivas por meio de ação judicial ou arbitragem na proteção de investidores em situação paritária. E, em razão disso, e também por uma questão muito relevante de simetria informacional, se traz toda uma revogação ou um incentivo para a publicidade em procedimentos arbitrais envolvendo mercado de capitais. Muito bem, esse projeto de lei não sai do nada. Ao contrário, para pensarmos um pouquinho sobre os antecedentes desse projeto, e nós vamos falar por três artigos dele daqui a pouco, nós temos, primeiro, recomendação seríssima da OCDE. O OCDE tem um trabalho de quase uma década fabuloso, demonstrando problemas para a evolução do mercado de capitais e por uma proteção maior de investidores, incentivo a investimentos no mercado de capitais no Brasil. e faz as considerações. Todo esse projeto de lei tem por base um trabalho, repito, lapidar da OCDE. Fora isso, se nós verificarmos com seriedade jurisprudência sobre ações judiciais envolvendo o mercado de capitais, observa-se uma certa ineficácia, uma certa inefetividade, um descontentamento meio que coletivo sobre jurisprudência de ações de investidores relacionados a administradores ou contra-administradores ou controladores de SAs abertas. E, além disso, acho que também um antecedente bastante recente que justifica esse projeto é tamanha contestabilidade para a arbitragem coletiva. Se ações coletivas judiciais, temos lá alguma escola e alguma história, pequena ainda, para contar, contestar a arbitragem coletiva é razoável, talvez por uma inexistência legislativa. Portanto, um projeto de lei que vai regular, efetivamente, a arbitragem coletiva. Muito bem. Então, tendo esses precedentes, eu queria destacar a vocês o que nós temos dentro deste projeto de lei. Muito bem. Em primeiro lugar, é um monte de coisa. Eu vou não trazer direito material, vou falar apenas de arbitragem. Em primeiro lugar, eu acho importante que nós vejamos a disciplina da ação para investidores de mercado de capitais. Isso está no artigo 1º do projeto, que traz um artigo novo para a 6385, seria o artigo 27H. E vejam que interessante. No CAPT, eu tenho investidores legitimados poderão propor, em nome próprio e no interesse de todos os titulares de valores imobiliários da mesma espécie e classe, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos decorrentes de infrações à legislação ou à regulamentação do mercado de valores imobiliários. Previsão explícita de uma ação civil coletiva promovida por investidores em favor de todos os investidores daquele mercado. Ah, mas não é arbitragem. Não mesmo. Vamos chegar lá. No que diz respeito à legitimidade, muito diferente do que nós temos hoje e com muito questionamento sobre associações, isso que eu ia falar de manhã também, cria-se uma associação ontem, ontem, só para promover uma arbitragem aqui coletiva. Agora, não, aqui nós temos, primeiro, são legitimados para a propositura da ação os investidores titulares e valores imobiliários que atendam a, no mínimo, alguns requisitos. Não tenho por que ver esses requisitos, mas são requisitos com muita justificativa, com muita sustentabilidade. E a CVM pode alterar esses requisitos para situações específicas. Muito bem. Depois, além disso, no parágrafo sexto, nós temos justamente a possibilidade de intervenção de elites consortes nesse procedimento civil, nesse processo ou nessa ação civil coletiva. Um investidor prejudicado que atenda aos requisitos de legitimidade previstos no parágrafo primeiro, poderá intervir no processo como lhe desconsorte, desde que o faça no prazo de 30 dias, contado da data de divulgação da propositura da ação ao mercado, nos termos do disposto no parágrafo quinto. Então, terceiros entram no processo, desde que num prazo de 30 dias, para complementar, contestar, trazer algo a mais naquela ação civil pública. E vejam que interessante. Parágrafo quinto. Proposta a ação, até para permitir que terceiros lá entrem, comunidades consortes, diz o projeto. Os autores deverão comunicar o emissor, a companhia, para que o emissor, a companhia, divulgue o fato ao mercado na forma estabelecida na regulamentação editada pela CVM. E mais do que isso, nós temos ainda, nos termos do parágrafo sétimo, a possibilidade da CVM intervir nesse processo como a micoscúria. E além disso, temos a figura da sentença com efeitos erga homens. Sentença faz coisa julgada, erga homens, nos termos do artigo 11, no parágrafo 11, inciso 2. Em caso de procedência do pedido formulado na demanda judicial, a sentença fará coisa julgada, erga homens. Exceto, lógico, quanto aos investidores que tiverem optado pela propositura de ações individuais. Muito bem, o que interessa aqui, e daí traz algum questionamento com muito o que falamos de manhã, por falta de legislação e assim por diante, a ideia desse projeto é consertar alguns questionamentos que se tem hoje com relação à arbitrabilidade. Nós temos o artigo 27.1, que diz exatamente o seguinte, é 27i, o artigo seguinte que está sendo incluído pelo projeto. Os estatutos, os regulamentos, as escrituras e os instrumentos de emissão de valores imobiliários poderão prever que a ação de responsabilidade de que trata o artigo 27H, esse que acabamos de mencionar, seja decidida por arbitragem. Portanto, toda aquela regulação, e eu não trouxe toda ela aqui, mas trouxe muito dela para a nossa rápida conversa, será a regulação da arbitragem envolvendo mercado de capitais. E daí eu tenho aqui algo bastante interessante. Eu posso ter, então, a arbitragem promovida por qualquer acionista, mas com lites consórcio, porque todo e qualquer outro acionista poderá nela entrar para contribuir e colaborar com o desenvolvimento daquela arbitragem coletiva. Muito bem. Vejam o que diz o parágrafo 1º, inciso 2. Os procedimentos arbitrais assegurarão que outros investidores possam intervir no processo como lites consórcios. na forma prevista no parágrafo 6º do artigo 27H. Publica e dá 30 dias para tanto. Muito bem. E o que é mais interessante é o inciso 3º desse artigo 27I. Seja decidida por arbitragem e os procedimentos arbitrais, inciso 3º, serão públicos. Publicidade, portanto, será a regra de arbitragem envolvendo mercado de capitais. No que diz respeito a essa publicidade, nós temos que ver aqui todas as diversidades que nós podemos ter dentro de um processo arbitral. Existem casos que justificam o segredo e o sigilo absoluto, até por questões concorrenciais, de antitruste ou de qualquer outra natureza. Existem aqueles que devem ter alguma publicidade. Existem outros que devem ser eminentemente públicos e transparentes, como um processo judicial que não corra em segredo de justiça. Então, em razão disso, nós temos a previsão do parágrafo 2º do artigo 27.1, que estabelece que a CVM pode limitar o caráter público do procedimento arbitral, podendo a CVM até, em determinadas situações, admitir a confidencialidade absoluta. Tem caso e tem caso. E a CVM define, com regulamento próprio, quais as arbitragens que serão públicas, meio termo e eminentemente confidenciais. E, aqui, eu queria só destacar, se tem um valor extremamente relevante dentro da disciplina de mercado de capitais, esse valor se chama simetria informacional. Não dá para a gente discutir isso aqui, mas todos devem bem relembrar que simetria informacional é que garante justiça e razoabilidade em investimentos no mercado de capitais. Com a simetria informacional, eu tenho todo um desincentivo para investimentos naquele mercado. Se a arbitragem, envolvendo questão daquele mercado, com aquela companhia, esta publicidade, que está aqui, inciso III do parâmetro do artigo 27, é extremamente relevante para a simetria informacional. Vejam, basicamente, o que eu queria destacar, para que nós possamos pensar em arbitragem envolvendo o societário e o mercado de capitais. mas, antes de terminar, eu queria trazer uma mensagem final, mensagem final, que não vai ser o McLanche infeliz, que foi falado na hora do almoço, e nem a surpresinha, como chama? E nem um Kinder Ovo, ou seja, um negócio que vem de uma surpresa dentro de um chocolate. Eu prometi a ambos que falaria de Kinder Ovo e McLanche infeliz. Não vai ser isso. Eu queria terminar dizendo algo no sentido de que, se mercado de capitais, que é aquilo que financia investimentos dentro do nosso país, para que possamos alcançar o nosso tão sonhado desenvolvimento econômico e social, esse mercado, efetivamente, deslancha, como teve algum deslanche em algum momento nesse país, por diversos motivos. Motivos econômicos, é um deles. Mas, além disso, eticidade, confiança, segurança dos investidores, é indispensável para a sua evolução. E segurança não significa segurança apenas com direito material. Significa segurança e previsibilidade com o que diz a processo, em fóssego daquele direito material. Se é um mercado relevante para o nosso tão sonhado desenvolvimento econômico e social, e se entende, como tem se entendido nas últimas duas décadas, que, independente de uma função super relevante do poder judiciário, e não há o que se discutir quanto a isso, mas se há alguma contribuição que uma outra forma de solução de conflitos, ao lado do poder judiciário, que é a arbitragem, pode trazer confiança, previsibilidade e maior segurança, exigindo eticidade nesse mercado específico, nós não podemos perder a chance de conseguir mais isso por intermédio da arbitragem. Eu entendo e concordo, se não com tudo, com muito do que nós discutimos de manhã, mas me constrange um sentimento tão negativo com relação a uma instituição criada, arbitragem, com tanta boa vontade, com tantos elementos e com tantos exemplos maravilhosos no mundo, e que nós, o Brasil, não podemos perder a oportunidade. Tem coisa muito equivocada na arbitragem hoje? Tem, e todos vocês puderam falar isso, e foi repetido e repetido. Precisamos consertar e rápido. Então, a eticidade para o mercado de capitais representa também eticidade nos procedimentos arbitrares. Daí sim, eles serão extremamente incentivadores ao investimento nesse mercado. Já passou 20 vezes tempo esgotado, o tempo está esgotado, obrigado pela atenção e, mais uma vez, obrigado pelo convite de aqui participar. Brasil. Somente parabéns aos três pela brilhante exposição. Tem uma pergunta conectada àquilo que eu falei pela manhã, em relação ao caminho que já está a dita arbitragem coletiva no Brasil. Então, isso já foi noticiado, existem algumas implementações contra algumas companhias abertas, já está em todos os jornais, já é público, não obstante, ao ver de alguns, não existe a regulamentação adequada. Eu não vou entrar nessa questão específica se existe ou não, mas o fato é que, por não existir algo específico para a arbitragem, cada uma dessas arbitragens vão ter um destino, uma sorte, de tal maneira que é possível que algumas arbitragens ditas coletivas não sejam admitidas, e aí isso para a felicidade da companhia aberta A, e é possível que para a infelicidade da companhia aberta B, um outro tribunal arbitral acolha e diga que não, acho que isso sim é possível. Você acabou de falar da questão de assimetria no mercado de capitais como algo ruim, prejudicial à captação de investimentos. Não lhe parece que justamente essa insegurança sobre cabimento ou não dessa modalidade de arbitragem possa trazer justamente esse impacto para o sistema de mercado de capitais como algo negativo? Perfeito, perfeito a observação e peço até desculpas por não ser até mais explícito. No que diz respeito à arbitragem coletiva, a falta de regulamentação traz essa insegurança e essa insegurança não pode acompanhar esse mercado. O que existe até hoje da arbitragem coletiva, acho que tem que ser questionado mesmo, até porque com qual ou quais regras ou autorização normativa. Com esse projeto nós temos coisas um tanto quanto distintas. A ação contra a companhia, a ação contra a companhia, podendo ser promovida por acionistas ou a ação contra administrador, quem quer que seja, pós deliberação em assembleia geral, é uma ação judicial que pode ser arbitral. Não é esta que traz a arbitragem coletiva. Toda a questão trazida aqui na lei 6385 não é a ação contra a companhia, é a ação de investidores que tiveram prejuízo por alguma conduta irregular do administrador, do controlador ou até de intermediários do mercado de capitais. Nós somos acionistas, todos nós. Eu promovi a ação contra aquele que causou o dano a nós. Tenho para mim, é um outro questionamento, tenho para mim que a companhia não pode ser ré nesse processo. Nós acionistas que sofremos prejuízos diretos pela conduta de alguém. E a arbitragem pode ser coletiva. O prejuízo meu foi de todos os demais acionistas. 50 mil ações com decisões distintas para cada um dos acionistas não me parece razoável. Ação promovida por um que não pode ser associação e está na lei. Acionista que o era no momento da ocorrência do dano e não acionista com terceira oportunística que vem e compra a ação dois dias depois, uma ação, um real, para promover uma ação arquibilionária. Não, tudo muito bem regulado. Ação de danos privados e diretos de acionistas contra o causador do dano, trazendo efeitos erga-ortes. Mas permitindo que você, você, se quiserem, promovam outra ação, que não querem ficar aqui dentro, ou que se unam a nós três que promovemos aquela ação para fortalecer aquela arbitragem coletiva. O que tem hoje é questionado, concordo. E por uma absoluta insegurança acerca da própria regulação procedimental. Algumas câmaras de arbitragem regulam. O que se questiona é, mas com poder para tanto ou não? E aqui também, discussões tão relevantes, recentes, sobre lites consórcio, não, como faz, como não faz. Aqui nós temos até regras de como resolver questões de lites consórcio em arbitragens. E aí E aí